Oi, pessoal. Quero trabalhar com vocês o assunto da cinética química, fazendo uma introdução bem breve a esse assunto. Então, cinética química, ou simplesmente cinética, é a área da química, uma parte da química onde a gente estuda a velocidade dos processos químicos, da transformação da matéria. Então, a palavra cinética deriva de um termo grego, kinéticos, ou ainda de um substantivo relacionado que é kinesis, que quer dizer movimento. A ideia aqui é a ideia de movimento, ou seja, o que a gente tem em mente é o movimento da transformação. O fato é que as substâncias não vão ficar paradas, mas vão se transformar, e essa transformação vai ocorrer em alguma velocidade, com algumas características. Às vezes mais rápido, às vezes mais lento. Então, só a título de entrar no assunto, eu vou pedir que vocês pausem o vídeo e pensem alguns exemplos de reações químicas bem rápidas e outras mais lentas. Pode ser processos que ocorrem no cotidiano, talvez na cozinha, ou quem sabe na indústria, ou na natureza. Pausa o vídeo e tenta lembrar de alguns. Pausou? Fez? Bom, vamos ver. Eu tenho também alguns exemplos aqui para ilustrar. Um exemplo muito, muito, muito rápido, uma reação extremamente rápida, uma reação de explosão. Aqui vocês têm uma bateria de lítio que está sendo esmagada com uma marreta. Então, o metal, o lítio, vai reagir com os demais componentes, gerando uma explosão. É uma reação muito rápida e que libera energia. E por liberar tanta energia em tão pouco tempo, você tem esse efeito da explosão. Talvez você tenha pensado em algum tipo de reação rápida explosiva ali acima. Vamos ver também um exemplo de reação química bem lenta. Olha só, observa a ferrugem nessa estrutura de ferro. Isso aqui é uma ponte, a parte de uma ponte. E você vê que a estrutura já está comprometida. Algumas barras de ferro já se romperam pela ação do oxigênio e umidade que vão oxidando o metal. Então, a gente sabe que o enferrujamento é uma reação química bastante lenta. Demora, às vezes, meses, anos, décadas para chegar nesse grau de oxidação. Mas, ainda assim, a gente gostaria que fosse o mais lento possível esse processo. Se desse, que fosse até a velocidade igual a zero, para que não se degradasse nunca o material. Então, essa é uma das questões importantes que a gente tenta estudar na cinética. É como controlar a velocidade dos processos para que eles fiquem ou mais lentos ou mais rápidos, conforme o nosso objetivo. Até quero propor aqui mais um pequeno exercício para tu pausar o vídeo e pensar em aplicações da cinética química. Ou seja, o estudo da velocidade das reações pode ser feito para resolver que problemas no nosso cotidiano. Como podemos aplicar a cinética química, os conhecimentos da cinética? Pausa aí e tenta sugerir algumas ideias. Pausou? Fez? Bom, eu também pensei em alguns exemplos de aplicações e vamos ver. Talvez uma das coisas mais simples que a gente poderia pensar é o controle da velocidade de uma reação do nosso interesse. Por exemplo, aqui, essa boca de fogão, ela está queimando o gás e gerando calor. A gente está interessado em que o calor seja produzido, talvez para aquecer uma panela, alguma coisa assim. E ele tem que ser produzido a uma certa velocidade. A gente quer, então, que o aquecimento ocorra em um certo tempo. Então, a gente vai controlar a velocidade da reação, aumentando o fluxo de gás ou diminuindo. O resultado vai ser diferente. Então, uma das aplicações de você conhecer a cinética é que você vai saber em que velocidade uma reação vai ocorrer sob condições dadas. Então, com tal concentração de oxigênio no ar, com tal vazão do gás de cozinha, com a tal temperatura. Então, você pode ter uma ideia da velocidade da reação. Outro exemplo é aqui, no caso dessa água sanitária, você tem um produto que tem um prazo de validade. E esse prazo de validade, ele é determinado em função da degradação da substância que está ali dentro, que é o hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio, ele espontaneamente, ele vai se degradar. E um dos produtos da degradação é o gás cloros, moléculas de Cl2. É por isso que você sente o cheiro de cloro se você abre uma garrafa de água sanitária. Se você tira a tampa, você sente aquele cheirão de cloro. É o hipoclorito que está se decompondo. Isso significa que, com o passar do tempo, tem cada vez menos hipoclorito ali dentro, certo? Então, você tem que ter um conhecimento da velocidade da reação e a relação com o que a temperatura vai determinar, o que a concentração vai determinar para a velocidade. E com isso, você consegue estipular o prazo de validade. Se você esperar um determinado tempo, ele ainda vai estar com uma concentração razoável. Se o tempo for maior, você vai ter tão pouco, muito, muito pouco do hipoclorito e não vai mais valer a pena utilizar ele. Pelo menos não vai conseguir usar com as mesmas características. Então, isso é um estudo de cinética química. Essas garrafas de hipoclorito que a gente encontra no supermercado, elas normalmente têm um prazo de validade de 18 meses. Uma coisa, um dado interessante é que se você tivesse o hipoclorito a uma concentração maior, em vez de 2,5%, mais ou menos, que é o que você encontra no mercado, digamos que fosse 5% ou 10% a concentração, o dado interessante é que ele se degrada muito mais rápido. Então, ele vai perder muito do princípio ativo dele, do hipoclorito, em pouco tempo. E se fosse mais diluída, demorava mais tempo. Então, é interessante pensar que a concentração vai determinar o tempo de validade. Outro exemplo que é legal de imaginar é a datação de artefatos antigos. Por exemplo, esse aqui é um pergaminho encontrado numa caverna na Palestina, na região da atual Palestina. E tem cerca de 2 mil anos de idade esse pergaminho. Ele não tinha nada escrito, não tinha lá no final do pergaminho uma assinatura e uma data. Dia tal, do mês tal, do ano tal. Não, isso não existia. O que existia é um material, uma matéria orgânica nesse pergaminho, que foi submetido a uma análise química, que permitiu fazer uma estimativa da data em que esse pergaminho foi composto. Então, esse tipo de datação é chamado datação radiométrica, porque envolve algum tipo de isótopo radioativo. Nesse caso aqui, é a datação pelo carbono 14, em que um átomo de carbono 14, alguns átomos de carbono 14 que estão ali no material, eles vão se degradar dando nitrogênio 14 e outras partículas menores, certo? Então, esse pergaminho tem matéria orgânica, a matéria orgânica tem três isótopos de carbono, isótopo 12, 13 e 14, e desses aí, o carbono 14 é radioativo e tem uma meia-vida de 5 mil anos, aproximadamente. Então, isso quer dizer o seguinte, que a cada 5 mil anos, em números arredondados, você vai ter a concentração do carbono 14 caindo pela metade dentro do material. Então, se eu tinha inicialmente aqui uma concentração de carbono 14, depois de 5 mil anos, cai para cá, metade do valor, mais 5 mil anos, metade da metade, e assim por diante. Então, você pode pegar um pedacinho desse pergaminho e analisar qual é a relação entre o carbono 12 e o carbono 14. O carbono 12, ele não se decompõe com o passar do tempo. Se ele tinha uma concentração, essa concentração vai permanecer constante. Então, a razão entre carbono 14 e carbono 12, ela vai evoluindo com o passar do tempo. E isso te permite saber qual é a idade desse manuscrito. Então, no caso dos manuscritos do Mar Morto, o pessoal estava bem interessado, porque são textos que também aparecem em partes da Bíblia. Só que o que consta na Bíblia não é exatamente igual ao que consta nos manuscritos do Mar Morto. Então, fica a questão, tá, que diferenças existem, né, por quê e quando foram introduzidas? Então, o pessoal tem uma das perguntas é de quando são esses pergaminhos. Então, tá aí, é mais ou menos 2 mil anos. Bom, tem os detalhes aí, vocês podem olhar nas publicações sobre esse assunto. O que mais? Gente, a cinética química também é utilizada para elucidar mecanismos de reação. Então, o que é o mecanismo de reação? É exatamente o que as moléculas fazem ao reagir uma com a outra. Por exemplo, aqui eu tenho CH3SH, essa molécula que vocês veem aqui, é o metano-tiol, e essa outra, o iodeto de metila, CH3I. E elas reagem uma com a outra. A questão é exatamente de que maneira que ocorre essa reação. E uma das propostas é que apenas o átomo de enxofre vai colidir com o carbono da outra molécula, gerando um, o que a gente chama, um complexo ativado, e que vai se quebrar, deixando o átomo de iodo sozinho e formando a molécula com os demais átomos. Então, esse mecanismo de reação, ele é hipotético. Como é que a gente pode chegar em evidências a favor ou contra essa ideia, essa hipótese? É justamente pelos mecanismos de reação. Porque uma das deduções que a gente faz é uma coisa chamada lei de velocidade. E a lei de velocidade é uma expressão matemática que vai te dar as características, exatamente como se comporta a velocidade da reação em diferentes condições. Então, não quero entrar muito em detalhes aqui, mas o fato é o seguinte, se for esse mecanismo que foi ilustrado aqui, então, a lei de velocidade vai ser o seguinte, a velocidade da reação vai ser dada por uma constante vezes a concentração do primeiro reagente vezes a concentração do segundo reagente. Eu chamei de A e B, certo? Sendo A, este aqui, e B, este outro aqui. Então, se você fizer um estudo experimental e não encontrar essa lei de velocidade que está aí, você pode ter certeza que esse mecanismo não poderia ser o correto. Então, tem estudos para elucidar o que as moléculas realmente estão fazendo lá no nível submicroscópico e são por meio da cinética. Então, tá, pessoal, eu queria só dar esse panorama preliminar do que se trata a cinética química e o que dá para fazer com ela e vamos, nos próximos vídeos, esminuçar em mais detalhes essa questão. Qualquer pergunta aí, por favor, entre em contato. E era isso. Um abraço. Então, vamos lá.